E ó, você tem consciência das atitudes que têm prejudicado o seu relacionamento? E por que você não muda? Sabe por que é tão difícil mudar? Porque quando o nosso cérebro se acostuma a reagir de determinada maneira, é difícil mudar. Porque ele sempre escolherá a opção mais familiar. O cérebro escolhe o hábito mais forte, aquele que foi usado com mais frequência. Para mudar um hábito, precisamos dizer ao nosso cérebro o que fazer de diferente, para ele substituir o antigo hábito por um novo. À medida que repetimos o novo hábito, as conexões neurais são reforçadas. E então o hábito antigo se enfraquece até desaparecer. A conscientização e a mudança são essenciais para você agir de um outro modo. Portanto, é possível deixar de lado as ações que têm prejudicado o seu relacionamento. É difícil? Pode ser. Depende de quanto empenho você colocar na construção desse novo hábito. Pense nisso. Depende de quanto empenho você colocar na construção desse novo hábito. Obrigado.